Música Bem vindos a mais o Chapé do Presto No programa de hoje vou falar sobre um crossover da DC recente Que é o Esquadrão Suicida vs Liga da Justiça Ou vice-versa Ele saiu aqui todo pulverizado em duas edições especiais E mais as outras edições que eram em Esquadrão Suicida e Liga da Justiça Também saíram em cada mensal Eu preferia que fosse lançado um encadernado assim E eu acho sacanagem pulverizar em tantas edições Elevando o custo de quem está comprando só Liga ou só Esquadrão A três vezes o valor que gasta mensalmente Então se tivesse lançado um, dois encadernados Toda a história do Esquadrão Desse crossover Eu o acharia bem melhor Eu sei que conversando com o pessoal da Panini Algumas pessoas que eu cheguei a conversar durante a Comic Con Eles me falaram que isso é meio que contratual Uma exigência da própria licenciante da DC Que antes de lançar qualquer encadernado desses Deve se lançar de forma separada Ou, no caso, como é o encontro Esquadrão Suicida e Liga da Justiça Que se lance nas duas mensais e a edição especial se lance separada Até que no futuro, talvez, eles deixem fazer um encadernado Eu acho super complicado Atrapalha quem lê uma ou outra revista E, inclusive, quem não lê nenhuma das duas revistas E se interessou pela história A história principal dá pra ler nessas duas edições que foram lançadas Reunindo as seis edições americanas Mas algumas histórias que estão tanto em Esquadrão quanto em Liga Elas são bem interessantes pra você entender melhor o contexto E acho que na questão de exploração De explorar os personagens As edições duas, em especial, de Esquadrão e Liga da Justiça Elas funcionam bem melhor do que a saga principal Que é só porrada pra todos os lados Mas, enfim, foi isso que aconteceu Eu sei que nesse ano vai acontecer de novo E a gente tem crossovers do tipo Batman e Flash Batman que sai numa mensal, Flash que sai encadernado Que eu não sei como que eles vão resolver essa situação Então, quando chegar, a gente descobre Mas, enfim, passando pra história Ela é um encadernado grosso até Reúne, são seis edições Mais três de Esquadrão Suicida E duas de Liga da Justiça Então dá onze edições Dariam dois encadernados mesmo E aqui, basicamente, a gente tem a Liga da Justiça e o Esquadrão Suicida Se dando porrada a cada edição Dá pra separar em três arcos Em três atos principais O primeiro com a Liga da Justiça e o Esquadrão lutando entre si Que nada mais é uma armadilha da própria Amanda Waller Pra sequestrar a Liga E convencer eles A participar Aí atrás de um outro personagem Que é o Maxwell Lord Num segundo ato A gente tem esses dois grupos Agindo juntos Contra o Maxwell Lord E o grupo que ele mesmo criou Na verdade é um grupo que seria o primeiro Esquadrão Suicida Nesse mundo dos Dos Novos 52 E aí os dois grupos O Esquadrão Suicida original Luta contra a Liga da Justiça e o Esquadrão Suicida atual Mas no fim isso é só um subterfúgio Pro Maxwell Lord conseguir entrar em Belle Reve E roubar uma pedra Que ampliaria o poder que ele tem De controle da mente O Maxwell Lord Ele é um personagem Que Ele ganhou destaque Na Liga da Justiça do Kate Giffen No início dos anos 90 E ele funcionava como o ser humano Que financiava a Liga da Justiça daquela época Basicamente era isso E com o tempo Principalmente depois Ele foi esquecido Foi deixado de lado E aí com a crise Contagem agressiva Para a crise infinita Nos anos 2000 2000 e pouco A gente descobre que o Maxwell Lord Tem um poder de sugestão De sugestão De sugestionar as pessoas E fazer elas O que ele quer Uma das coisas que ele fez Foi inclusive matar o Besouro Azul Numa história que foi bem interessante E mais pra frente Ele chegou a Praticamente dominar a mente do Superman E colocou o Superman Pra matar as pessoas A única coisa que impediu Que o Superman matasse as pessoas Foi a Mulher Maravilha Que quebrou o pescoço do Maxwell Lord Antes de tudo Isso gerou todo um conflito Nesse final Desse universo pré-Flashpoint Bem interessante Foi uma história bem legal Nos Novos 52 Ele foi retomado Como chefe De uma dessas Múltiplas organizações Que existe no Organizações de espião Que existe no universo Dos Novos 52 Que é o Checkmate Na verdade essa aí É uma referência A uma organização Que já existia antes E ocorreram algumas coisas Até que ele foi destituído Pela própria Amanda Waller Aquele que é Meio que vingança O Maxwell Lord No fim Ele rouba A pedra do Eclipse É um É um ser meio místico Meio Eu acho que diria até alienígena Que Basicamente domina a mente das pessoas Num nível Num nível Sem precedentes Junto com a mente do Maxwell Lord Que ele já tem esse poder De sugestão O Eclipse ganhou poderes É Para além do que Tanto o Eclipse Quanto o próprio Maxwell Lord Já tinha Já tinha demonstrado E dominou a Liga da Justiça Inicialmente Depois Eles foram tentar conquistar o mundo Na verdade eles conquistaram O único problema É que sempre deixam de lado O Batman E o Batman Se junta Ao Esquadrão Suicida E forma uma nova Liga da Justiça Para enfrentar o Maxwell Lord Esses são os três arcos De história A história do crossover em três atos E é uma história É uma história bem divertida Principalmente porque ela vai focar Em batalhas Esquadrão versus Liga Esquadrão em Liga versus Esquadrão Antigo Esquadrão Um terceiro esquadrão Com o Batman Um esquadrão Barra Liga Lutando contra Quem foi dominado pelo Eclipse E os desenhistas Se divertem aqui Em várias Cenas de batalha Que a gente tem vários artistas Eu nem vou Citar todos Mas tipo Tem o Tony Daniel Jesus Merino O Daniel Henrique O Josep Camonco Só para vocês terem ideia Esses aqui são O nome de todos os artistas Dezenhistas E artesfinalistas Que participaram dessa Dessa saga Desse arco Não sei se Saga seria falar Seria um exagero Mas enfim Eles se esbaldaram Criando Essas splash pages Com vários personagens Dando Dando porrada Um no outro E são E são Muito divertidas É aí que está Realmente o atrativo Da história Porque o enredo No fim Ele tem um fiapinho De história O Maxwell Lord Se baseando naquela Velha frase Os fins justificam os meios Para trazer Paz ao mundo Ele domina a mente De todo mundo Então ninguém vai brigar Porque afinal Ele Ele está comandando todos Ele cria Ele Ele chega a criar Mas isso é bem Rapidamente resolvido aqui Meio que uma ditadura Nos Estados Unidos Com ele Com ele como comandante geral E a liga da justiça Servindo como O seu suporte De força Embora o próprio Eclipso Tem seus poderes Por causa de seus poderes ampliados Ele começa a espalhar Sua influência E pelo menos em Washington Ele domina A cidade inteira Mas isso é o fiapo De enredo Tentando trabalhar Com Essa coisa De paz A conquista Da paz Através De um De um poder Fascista E centralizador Mas é Só como Pano de fundo Lá no fundo Para você ver Uma grande batalha E eu acho Que o grande Desenvolvimento De história Como eu disse Está em duas edições Especial Especialmente De duas edições Que é a Suicide Squad Número 9 E a Justice League Número 12 Que foi publicada aqui Tanto na Liga da Justiça 7 Quanto no Esquadrão Suicida 5 Respectivamente Uma vai contar A da Liga da Justiça Vai contar A origem Do Maxwell Lord Como que funcionam Os poderes dele Por que que ele Se separou Do Por que que ele foi preso A como que Ele conseguiu O poder No checkmate Como que ele foi Destituído Inclusive Ele tenta Dominar Amanda Waller E ela Ela é uma das Únicas que consegue Evitar Esse Ter a mente Dominada por ele Ela é muito Casca grossa Mesmo E aqui Eu acho Eu acho que uma das Coisas mais legais Dessa Dessa história É tentar resgatar Alguns personagens Do Do pré-flashpoint Um deles é o lobo Aqui a gente tem o lobo Com aquela caracterização Clássica dele Amanda Waller Mesmo Com todo o seu Seu peso Emocional E é uma pessoa Mais Com sobrepeso Mesmo Fisicamente com sobrepeso Mas isso não impede nada Dela ser Mais Mais Fodona que o Batman Colocando Até mesmo o Batman Ou o Maxwell Lord Contra a parede Ela domina a situação E isso faz dela Uma personagem super Importante E super forte No caso Leva um desenvolvimento Até De transformar Ela Numa vilã Manipuladora Mais até Do que o próprio Maxwell Que já tem Já é uma coisa Mais descarada Mas enfim E a segunda história Que saiu Na Na esquadrão suicida Número Número nove Na Suicide Squad Número nove Nos Estados Unidos E aqui na Na esquadrão suicida Número cinco É justamente Essa história Mostrando esse primeiro Esquadrão suicida Que vai ter o lobo E esses outros Personagens aqui O Johnny Sorrow O Dr. Polaris E essa A Huston E a Emerald Empress A Imperatriz Esmeralda Todos esses personagens Eles vão ser Trabalhados Em histórias futuras Em outras Em outras Em outras revistas Inclusive o lobo Ele vai fazer parte De uma nova Liga da Justiça Que é a Liga da Justiça América Acho que chama É a Liga da Justiça América Que o Batman Vai criar E vai Acho que é Esse vídeo Tá indo ao ar Em dezembro A partir de janeiro É uma nova revista Mensal Que a Panini Vai lançar Justamente com esse Segundo grupo Da Liga da Justiça Que o Batman Ele cria Ou pelo menos Sugere que ele vai criar A partir do final Da história Enfim É uma história Bem legal Ela é divertida Pelas batalhas Como eu disse Tem um fiafo de enredo E o maior problema Dela É que a Panini Pulverizou Em várias Em várias revistas Quem lê Esquadrão Suicida Tem uma história Bem legal Nessa Esquadrão Suicida 5 Mostrando esse Esse velho esquadrão Quem lê Liga da Justiça Na Liga da Justiça 7 Tem uma história Sobre a origem Do Maxwell Lord De quem que ele é Que vale a pena Mas eu acho que Quem não lê Nenhuma das duas E quer ver só porrada Com Dá pra comprar As duas edições De Liga da Justiça Versus Esquadrão Suicida E se divertir Com essas Com os desenhos Com a colorização É Inclusive A colorização Um dos coloristas O Matt Lopes Eu comprei com ele Isso aqui É um brasileiro E ele Tá trabalhando Nos Estados Unidos Com a DC e tal E eu comprei com ele Na Comic Con Ainda bem Dei sorte Comprei até um pouco Mais barato Do que eu ia pagar Na Amazon Porque eu me recusei A comprar As revistas Todas as revistas Da Panini Justamente por causa Dessa De ter pulverizado Em várias histórias Mas enfim Quem quer comprar Só pra ver as porradas E as cenas de batalha Que são bonitas E são divertidas Existe uma ação Bem desenvolvida É só comprar As duas edições Que tem as As seis edições americanas Contando a história inteira Então Acho que é isso Espero que tenham gostado Do vídeo Curtam o vídeo Assinem o canal Comentem aqui O que vocês acham Dos dois grupos Dessa saga E a gente vai Conversando nos comentários E até mais E bons quadrinhos E bons quadrinhos